A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira CEPAC foi transformada em departamento da Secretaria de Mobilidade Social do Produtor Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura. Esse decreto foi publicado no Diário Oficial no dia 1º de abril e, diante dessa medida, alguns produtores de cacau do sul da Bahia e do Espírito Santo se mostraram preocupados com as mudanças que devem ocorrer no setor, porque a CEPAC, dessa forma, foi extinta e virou um departamento do Ministério da Agricultura. Criada há quase 60 anos, a CEPAC está em seis estados do Brasil. Na Bahia, são cerca de 1.300 funcionários trabalhando nos setores de pesquisa, tecnologia, produção e desenvolvimento. Cerca de 60% das atividades da CEPAC no estado da Bahia estão voltadas ao cacau e à cacauicultura. Com essa mudança, segundo os produtores, muitas dúvidas surgiram sobre o futuro e a atuação da CEPAC. Inclusive, aqui no Espírito Santo. Antes do decreto publicado, já existia a possibilidade da gerência da CEPAC, aqui no nosso estado, ser extinta e ficaria vinculada à superintendência da CEPAC na Bahia. Com esse decreto, não se sabe ainda quais implicações devem ocorrer com a mudança na estrutura do órgão. A CEPAC, aqui no Espírito Santo, a gerência fica no município de Linhares, ela existe há 50 anos e é uma referência com a unidade de pesquisa e de extensão e historicamente contribui com o cultivo do cacau aqui no estado. Aqui no município de Linhares, é bom lembrar que não somente o apoio na pesquisa e assistência aos produtores, mas a CEPAC foi fundamental no desenvolvimento da cidade, com participação na construção de estradas, hospitais, ginásios e várias outras obras de infraestrutura. De fato, atualmente, o órgão está carente de recursos financeiros e material humano para tocar suas ações. É preciso aí que o órgão tenha melhores condições de trabalho, até porque o cacau está avançando para outras regiões aqui no estado. Antes, em 16 municípios e Linhares concentrava cerca de 90% da produção estadual, agora a cultura está presente em 46 municípios e a produção, apesar da seca prolongada aqui do estado, em 2015 foi de 6.230 toneladas de amêndoas e com projeções otimistas para o futuro.